Olá meus amigos do canal Coisa de Roça, estamos na ponte sobre o rio São Francisco, hoje dia 4 de janeiro de 2021. Hoje vamos ver a situação do nível do rio São Francisco, como está o rio, meu amigo Luiz vai narrar para vocês. E também veremos a nova praça construída na cidade de Bom Jesus da Lapa, uma praça muito bonita que foi inaugurada a semana passada, logo no início do ano 2021. Vejam só, acompanhem aí, se gostaram e se inscrevam no canal. Vejam só como o velho Chico está com bastante água, a água está toda barrenta porque tem entrado águas novas. Ali está um distrito conhecido como Barrinha, aquele local onde o rio quando enche a água invade, as casas invadem aqueles bares. E a água do rio São Francisco já está chegando bem próximo. Ali estamos vendo a cidade, a cidade de Bom Jesus da Lapa, o morro, a serra, o morro da Lapa, conhecido como a Gruta da Lapa. Nossa... Pois é, estou aqui sobre a ponte, sobre a ponte, em cima da ponte, sobre o rio São Francisco. Estou aqui em cima da ponte, sobre o rio São Francisco. Essa ponte, essa ponte aqui, Gessino Coelho, na cidade de Bom Jesus da Lapa. Essa ponte tem 1180 metros. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021. Olha como o rio está cheio. Olha como o rio está cheio. Olha como o rio está chegando. Atenção e v구요. o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.